Olha aí, que lindas. Famoso Antúria Amarelo. Olha aí. R$12,00 rosas do deserto. Vendo? Aqui é a coluna 40, tá? Olha aí, que linda. Olha aí as promoções, ó. R$38,00 de R$28,00. Olha o tamanho. É as novidades de agosto pra vocês, hein? Olha aí, meus amigos. Trazer as novidades pra vocês aí. Do CEA GESP de São Paulo, tá? Só orquídeas, hein? Qualquer um aqui, ó. R$40,00, tá? Coluna 32, tá, pessoal? Olha lá em cima, lá. Olha. Vendo? E essas aqui são R$35,00, ó. Olha as cores. Lindas, né? Olha aí, ó. Olha a variedade que tem nesse box. Olha isso. Olha isso. Essas aqui é R$25,00, tá? R$25,00, R$35,00, e essas maiores, R$40,00. Olha aí. Deixa o like aí, fortalece a gente aí, pessoal. A gente traz novidades semanais pra vocês, tá? Segundas, quintas e sábados, sempre às 18 horas, tá? Olha esses Dendobre aqui, ó. Que é o box vizinho aqui. Quanto tá saindo essas Dendobre? R$90,00. R$90,00? É com R$8,00? R$8,00. R$8,00. E esses aqui é R$90,00 com R$8,00, tá? Box do lado aqui, ó. Tem até umas suculentas aqui também, ó. Né? R$35,00 com os cactos. Xirra tá R$35,00 a caixa. Esse aqui com R$15,00 tá R$20,00. Mas o foco do vídeo hoje é só orquídeas. Olha aí. Rosas do Deserto, tá, pessoal? R$180,00 a caixa, tá? Olha aí, ó. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, lá. Se vocês têm interesse de eu colocar no site Rosas do Deserto aí, ó. Deixa aí nos comentários aí, ó. Lindas, né, pessoal? R$180,00 a caixa. Aqui é só a caixa, tá? Somente a caixa. R$120,00 a caixa? Você tá falando que é R$120,00 a caixa? Não, é R$180,00. Essas dobradas é R$180,00. Tem dia que tá barato, tem dia que tá mais caro. Essa aqui é bonita, hein? Olha isso. E aí, ó. E a cega a gente não está ganhando, hein, pessoal, hein? Eu posto novidades lá, em primeira mão lá, hein? Ó, tem brinco de princesa aqui, ó. Só tá começando as novidades de agosto pra vocês aí, tá? Quem quiser vir, eu vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês, tá? É a Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946. A entrada, tem várias entradas, né? Quem vende carro de passeio, hein? É o Portão 4. Olha essas simbideos. Só que eu não tô vendo o preço. Aqui é o box 162, coluna 36, tá? Olha aí. Bacana, hein? Quanto tá essa simbideos aqui? Olha aí, cara. Aí tem apartão de 60, cara, como eu acho. 60? 60? É, esse que tem o máximo, esse que tem o nosso. Tá. 60 com 4, tá, pessoal? É só a caixa, tá? Beleza? 60 com 1 haste também e vem 4. Bora andar. Olha aí, pessoal. 12 reais, rosas do deserto. Tá vendo? Aqui é coluna 40, tá? Olha aí, que linda. Tá vendo? Se saber andar aqui, você vai achar uns preços bacanas aqui, ó. 12 reais, ó. Olha, grande, tá? Vaso 11, ó. Todas vêm lá de Olamba, pessoal, tá vendo? Do velho, hein, né? Olha aí. 12 reais, rosas do deserto. Tá barato, hein? Promoção de agosto. Olha aí. Aqui é a unidade, tá vendo? É isso aí. Tem que aproveitar as promoções, hein? Ó, aqui. Tá vendo? 25 cada uma, pessoal, ó. Como o Seas aqui é gigante, tem que dar andada, conhecer, tá vendo? Comparar os preços com outros boxes, né? Olha aí, ó. Aqui tá um pouquinho escuro, né? Não sei se vai tá boa a imagem pra vocês aí, mas tá 25 reais qualquer uma. Olha aí, ó. Tá bem movimentado, ó. Tem uma vanda ali, ó. Aliás, tem mais aqui, ó. Olha que as vanda tá 130, tá, pessoal? 130 as pequenas e as grandes tá 180, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Todas vêm lá da... Do velho Olambra. Olha aí, ó. Velho Olambra, tá vendo? Aliás, a maioria vem tudo de lá, né, pessoal? Olha aí. Que lindas. Que lindas, pessoal. Olha o tamanho dessa aqui, ó. 25 reais. Olha o tamanho. Gente de Deus. Tá barato. Tá barato. Olha. Ela é grande, ó. Ela tá dentro da caixa. Olha aí. Como tá lotado, tá vendo? Ali é só... Aquelas é só a caixa, né? As cascatas. Olha essa chuva de ouro aqui, ó. Tá 25 reais, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Só novidade bacana, hein? E aí, pessoal. Coluna 48. Olha o que eu achei, ó. A Erika. 30 reais o vaso, tá? Olha que lindas. Muito bonita, né? Tá. Tá. Olha o detalhe. 30 reais. Tá vendo aí? Show de bola, né? Bora ver mais novidade aqui, ó. Tem umas plantinhas ornamentais aqui. Violetas, ó. 48 a caixa com 10, né? Olha aí. Olha aí. Mais promoções, ó. Coluna 48. Deixa eu tirar uma foto. Estão em liquidação aí de agosto, pessoal, ó. Olha o tamanho. 25 reais, ó. Não dá pra ver muita frô, né? Por causa do prástico, ó. Olha aí, ó. É as palenópolis, né? Ou a cascata. Estão lindas, ó. 25 reais, ó. Entendo? Olha aí, ó. Bem cheias, ó. Promoção, ó. Olha essas bameleas. Que espetáculo. Olha aí. Tem várias cores. Olha aí. Coluna 48, tá? Quem quiser vir aí. Ó, tem vídeos. Olha aí, ó. Ó o Zanturo. Famoso Zanturo e amarelo. Olha aí. Muita gente acha que é verdadeiro, mas esses aqui, pessoal, eles é pintado, né? A cor deles mesmo é branca, tá? Mas tá aí, ó. Aqui na coluna 48 com a coluna 50. Não é sempre que vai ter ele, tá? Não é sempre, então... Tem que aproveitar as promoções, né? Tá 25 o vaso. Os Zanturo, os maiores, tá 30. Pena aí. Bastante novidade pra vocês. Olha aí. Show de bola. Olha aí. Tem essas obras de artes aqui, ó. Aqui o preço varia, né? A partir de 25 reais, tá? Bem detalhado. Tá no bambu, né? Olha aí. Que lindo. Bem bonito. Olha aí. Bem decorado. Tá vendo? Aqui é a coluna 52, tá? Só seguir a coluna que você vai achar o box. Olha aí. Eu passei aqui. Muito bonitos. Tá vendo? Aqui é a partir de 25. Dá uma olhada aqui na coluna 51. Olha o tamanho desses manacá. Tem de todos os tamanhos, meus amigos. É isso mesmo. Olha aí, ó. Olha que bonita. Muito bonito, ó. Olha aí. Lindo, né? Olha. Umas árvores gigantes de 2,5 metros. Olha aí, Elzi. Acabou de falar ali, ó. O vendedor, 70 reais, ó. E esse aqui, ó. Menor, né? Os maiores. Bem mais caro, ó. Tá vendo? Tem mais pra cá também, ó. Aqui já é o corredor lateral, ó. Olha aí, ó. Olha que bonita. Olha. Que lindo, né? Cheio, cheio. Todo florido. Tá bem movimentado aqui o seado. Olha aí, meus amigos. Estou aqui no corredor lateral, né? Aí, ó. Aqui as cartilheias são vendidas a unidade, né? Não, essa amarela tá 38, essa branca aqui tá 28, essa aqui, deixa eu ver, 35, tá vendo? Unidade, ó. De duas cabeças aqui, ó. 35, tá vendo? Todas lindas, né? Tem de 30. Aqui a coluna 59, tá? 59, ó. Olha aí a variedade. Tem mais pra cá, ó. Olha aí, ó. A média ali de 25, 28, 35, tá vendo? São todas lindas, né? Olha isso. Olha. Que espetáculo. Olha aí, ó. Essa branquinha tá 26. Essas aqui tá 28, ó. Olha o preço ali, ó. Tá vendo? Lindas, né? Olha aí. Olha aí. Essa aqui tá 25, ó. Olha os sapatinhos, ó. Tá vendo? Sapatinho tem de 35. Essas aqui já é mais caras, né? Olha aí. Várias espécies, né? Olha aí, ó. Várias e várias, hein? Olha aí. Aqui é certeza, né? Se você for vir aqui em busca de orquídeas, né? Principalmente catileia ou karatéia, né? Sempre vai ter aqui, pessoal, tá? Sempre vai ter. Olha aí. Pode ser que você não ache a cor que você queira, né? Isso tem bastante variedade aqui, ó. Olha aí. Corredor lateral, tá vendo? Tá vendo? Vai ver mais novidades aí. Olha aí, ó. Coluna 60, tá, meus amigos? Olha aí o que eu achei aqui, ó. A divisa com corredor lateral, tá? Ó. Olha o tamanho. Bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Pendente, tá? Ó. Aqui tá o preço, ó. 25 reais, tá? Qualquer um aqui é 25, né? Ah, sim. Com uma haste, né? Se tiver duas hastes ou mais, já é mais caro. Essa aqui, ó. Essa aqui não tá pra abrir ali, ó. Deixa eu ver o preço. Tá 25 também, ó. Lindo, hein? Olha o tamanho dessas aqui, ó. Essas aqui já é 240, mas é grandona. Tá até amarrada. Olha aí. Nossa, esses simbídeos tão lindos, hein? Olha aí. Simbídeos tá lindos. Olha. Bem grandes, hein? Eles tão bem grandes. Olha aí. Coluna 60, tá, pessoal? Ó, aqui já é a coluna 48, tá, pessoal? Coluna 48. Olha como eu sempre falo pra vocês. Como se você estiver andando aqui pra vocês conhecerem, vocês vão pagar barato, tá vendo? No box anterior, tava mais caro, né? Mais barato, né? Agora aqui já tá um pouquinho mais salgado, tá vendo? Ó, tem de 40, de 30, tá vendo? São as mesmas catiléias, né? Só não sei se vem lá do Velho Lambra. Ó, e essas aqui tá 25, ó. Olha aí. Mas todas estão lindas, né? Essa aqui tem 3, olha. Bonita. Tá 45. Ó, tem gerânio pendente. Tem as enxertadas, né? Tá 60 cada vaso, ó. Mas esse aqui é pintado, tá, pessoal? Olha aí. Tá? É pintado, tá? Tem mais aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto de orquídeas. Tem essas aqui também. Olha que lindas. Aqui é a partir de 25, tá? Tem várias cores, ó. Olha aí. Olha aí, ó. 45, com 12 vasos. 5 ou 5 reais a unidade, né? Tá vendo? Antúrios. Tem laranja, vermelho, roxo. Olha aí. Bonitos, né? Olha aí. O Seasa é sempre cheio, né, pessoal? Sempre. Todo mundo quer vir aqui pra aproveitar as promoções, ó. Olha esse tipo de viado, que lindo. Olha aí, ó. Olha aí, bastante novidades, ó. Hum. Tá vendo? Que é... O corredor central e o corredor lateral. Aqui é o box da Yamato, tá vendo? Esse também tem bastante flores também, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí. Tem simbídeos também, ó. E das grandes, ó. Olha aí, ó. Tá 25, essa. Vendo? Olha aí. Tem as suculentas. Ó. As de dobra, ó. Tá vendo? Tá 12 reais, ó. Olha aí. Olha aí. Olha a dobra. E tem de tudo, tá? Olha essa amarela que linda É isso aí, pessoal Gostou das novidades? Deixa o like, compartilha aí Lembrando que a gente vende suculentas E envia pra várias regiões aí do Brasil, né? Quem sabe a gente... Lá na frente eu não começo a vender A vender flores também, orquídeas, né? Quem sabe? No momento não dá, pessoal Mas em breve, quem sabe Olha aí É isso, um abraço Até o próximo vídeo